Muito obrigado a todo o pessoal de casa que está nos assistindo, esperando até agora aí. E a live do Júnior Castro começa agora e não tem hora pra acabar. Simbora! Júnior Castro Júnior Castro Eu já tô vendo elas dançando, embolando, alçando o pancátero. Tô vendo elas mexendo, com o copo na mão e descendo até o chão. Agora que começou não tem hora pra acabar, vem nessa energia até o sol raiar. Pega o celular e avisa pros amigos. A live do Júnior Castro que começou, hein? Aquela que tá solteira, aquela que tá enrolada, e aquela que tá casada, daquela disfarçada. Chama meu gaitão e vem! Eu já tô vendo elas dançando Envolando o som do cantado Tô vendo elas mexendo Com o copo na mão e descendo até o chão Agora que começou, não tem hora pra acabar Vem essa energia até o sol raiar Pega o celular e avisa os amigos Bate aquela selfie e fala que tá comigo Daquela que tá solteira E aquela que tá enrolada E aquela que tá casada Daquela disfarçada Oh, 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 oh Avisa todo mundo, Junior Cassio já chegou Oh, oh, oh Reúne a galera e depois se eu deixe avisou Oh, oh, oh Avisa todo mundo, Junior Cassio já chegou Oh, oh, oh Reúne a galera e depois se eu deixe avisou Oh, oh, oh Oh, 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 oh